Olá, estamos com você hoje. Hoje este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje estou feliz que você está ligado, ligada no canal de Jesus. E hoje com certeza o Espírito Santo terá uma palavra para o teu coração. Nós vamos hoje focar sobre um assunto muito importante. A intercessão. A intercessão, a oração por aqueles que nós amamos. É muito tremendo isso. Você que é mãe, você que é esposa, você que ora, você que é pai, você que é líder, você que está empenhado em orar pela vida de uma pessoa, de um parente, de alguém que você ama. Nós estaremos hoje como igreja, como um corpo de Cristo, falando sobre este tema. Intercedendo por aqueles que amamos. Que coisa tremenda. O que gera a intercessão, o que faz ela viável, o que faz ela ser algo que seja tão impactante, é o amor. O amor de Deus por aquelas vidas. O amor que Ele coloca no meu coração e no teu para orar por aquela pessoa. E você sabe hoje por quem você está orando. Você sabe que ela precisa. Pode ser que seja um filho que esteja nas drogas. Pode ser que seja um filho, uma filha que esteja vivendo um estilo de vida contrário a Deus. Longe de Deus. Um estilo de vida que fere Deus. Pode ser que esteja totalmente entrando num caminho, enveredando num caminho distante dos valores da Bíblia. E hoje o teu coração está doendo por este filho, por esta filha, por esta pessoa e até mesmo por uma circunstância. Nós vamos hoje falar então sobre este momento de intercessão tão importante nas nossas vidas. Nós estaremos hoje fazendo um programa um pouco diferente. Nós queremos a tua interação conosco. Então nós estaremos colocando desde agora um número para contato aí na tua tela. Este número é o número que você terá acesso a nós para você ligar já colocando a tua oração, a teu pedido de oração. E por quem você está orando? Quem é o foco da tua intercessão? Nós queremos que você compartilhe conosco. Nós iremos orar com você por essa pessoa. Nós vamos juntos levantar um clamor pela salvação, pela libertação, pela cura, pela edificação, pela restauração, pela restituição na vida desta pessoa. Então seja ele teu filho, parente, alguém que você ama, por quem você está intercedendo. Você já pode começar a ligar agora. Durante o programa estaremos separando alguns momentos de oração pela tua causa, pelas tuas necessidades. Isso é muito importante. Já fizemos vários programas com este, desta maneira e hoje o Espírito Santo tem nos levado, movido a fazer isso de novo. Para que você entenda o valor, a importância que há na oração intercessória. Quando você se coloca na brecha, você se coloca ali no lugar de estar cobrindo aquela pessoa de oração. Oração, a oração intercessória não é uma oração fácil, é uma luta, é uma guerra. Você entra em guerra, você está guerreando pela vida daquela pessoa, pela causa dela, pelos projetos. Pela própria salvação daquela pessoa. Então não é uma oração fácil, que você está descansando, ô Jesus. Não, é uma oração que tem o caráter dela, é o caráter de guerrear, de realmente lutar, de prevalecer e de perseverar. Amém? Nós vamos fazer isso hoje e nós estaremos contando com você, com a tua participação, tá bom? Este programa, ele é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. E nós louvamos a Deus porque nós fazemos parte desta igreja. E na tua tela você vai ver o número de contato, para você poder conhecer um pouco mais sobre a Iadã. E aí estará também o site e muitas informações que você poderá obter. Este programa também é um oferecimento de um outro braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, chamado Faculdade Boas Novas. E é uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus. E nós estamos hoje aqui com todo esse respaldo da nossa igreja, da faculdade. Aí na tua tela você vai ver o número de contato e o site que a faculdade tem, para você conhecer todos os cursos que ela oferece. Esse programa também é um oferecimento da IEPN, que é um outro braço da igreja, muito tremendo, que é a escola, não é? O Instituto de Educação Boas Novas. E esse programa também é um oferecimento dos nossos semeadores. Você que semeia em solo fértil, você está garantindo que esse programa chegue hoje na vida e ao alcance de muitas pessoas que estão hoje ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus, por causa dos nossos semeadores. Deus te abençoe e lhe recompense, lhe dê muito mais do que você está dando. Você está plantando uma semente e dela vai nascer muitos frutos. E é isso que é tão tremendo sobre ser um semeador. Amém? Deus te abençoe, Deus lhe recompense também. Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você neste assunto, orando por aqueles que nós amamos. Agora eu te convido a participar conosco. Liga, comece agora já ligando para o próximo bloco, nós já levantarmos um clamor em oração pela tua causa, pela tua necessidade, pela tua impossibilidade. Porque para Deus nada é impossível, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí